Precisa montar um look novo e quer fazer isso pagando pouco e preservando o meio ambiente? Venha para a loja virtual Mercatudo Casas André Luiz. Roupas, calçados e acessórios são os destaques do nosso site, que conta ainda com opções de brinquedos, objetos de decoração e móveis. Acesse loja.mercatudo.org.br Suas compras podem ser parceladas no cartão de crédito e o frete é fixo para toda a grande São Paulo por apenas R$ 10. Comprando na loja virtual você ajuda a manter o atendimento à pessoa com deficiência. Acesse loja.mercatudo.org.br